Ela é espetacular, ela tem um olhar distante e sonhador, ela é ousada, ela nasceu para quebrar barreiras, ela é filha da liberdade e por isso jamais aceitará ser controlada, porque ela nasceu para voar. Ela é visionária e sempre atenta ao que acontece em sua volta e quando ela fala que alguma coisa vai acontecer, pode apostar que sempre acontece. Ela tem uma mente ágil, alguns inclusive a chamam de a mulher do futuro, pois sua mente vive no futuro. Ela carrega com si várias mulheres em uma só. Ela pode ser misteriosa, agitada, desapegada, instável. Ela adora novidades, o seu lema é inovar, desenvolver novas ideias. Ela não é para qualquer um, ela é de aquário.